Oi amigos, boa noite, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje estamos começando com uma música explosiva. Por que é que eu acho que ela é indicada para iniciar este estudo? Hoje é a 11ª aula que nós estamos fazendo e esta é certamente a 1ª aula de algumas de estudo e leitura do status legal do bis na Suíça. E por que é que eu acho esta música adequada neste momento? O que nós estamos a viver é uma guerra mesmo. É uma guerra. E hoje eu estava correndo e estava sentindo assim fortemente que os caras estão simplesmente tramando, tramando. Essa palavra também existe aqui no Brasil, acredito que sim. Para todos juntos, para injetar veneno em crianças. Porque é o que aquilo é. Então olha bem o que é que nós estamos testemunhando neste momento. Chegámos num ponto da história onde nós estamos testemunhando o Estado em todo o mundo, injetando substâncias genéticas experimentais e já estamos vendo as consequências disso. E eu vou estar a falar isto, este vídeo não pode ir para o YouTube não. Senão é logo bloqueado. Vou ter que arranjar um jeito de divulgar no YouTube para as pessoas chegarem aqui neste vídeo. Porque é no ponto onde estamos e daqui para a frente, cada vez mais vamos ficar limitados a falar. Eu não me vou limitar a falar. Se não querem que eu fale estas coisas aí nessa sala, eu vou para outra sala a falar. Agora não me vou calar. E o que nós estamos vendo hoje, chegámos no limite da situação, que os caras estão atacando as crianças. Os caras estão planejando já, eles já fizeram algumas tentativas. Eles disseram que foi pouca gente, que levou crianças. Mas olha aí, estão crianças. Nem que se fosse uma, não é só uma, já foram crianças. E os caras estão querendo iniciar em janeiro um ataque maciço às crianças, com essa porcaria, injetando esses venenos. E nós já estamos vendo as pessoas a morrer e a sofrer sequelas disso aí, não é? E então, esta música tem muito a ver porque a gente está numa guerra. A gente está numa guerra. Os caras estão atacando as crianças. E é uma coisa demoníaca. Os caras estão lá em cima, em banquetes, jatos do luxo, toda uma mordomia incrível. E estão matando crianças. Estão atacando as crianças já, não é? Quer dizer, nós temos que falar isso. Não é porque um YouTube da vida que não quer que nós falemos estas coisas, que eu não vou falar não. Eu vou continuar. Depois eu vou decidir se boto isto no YouTube. Porque se botar, é assim, o YouTube funciona assim. O canal pode ter dois avisos. Se tiver um terceiro aviso, o canal é apagado do YouTube, simplesmente. Depois, se a pessoa quiser, é toda uma contestação judicial, toda uma chatice, não é? Eu nem sequer vou chegar nesse ponto. Se eu decidi botar isto no YouTube, que neste momento só tem um aviso ativo, eu já sei que é para ficar com dois avisos, não é? E vão deletar o vídeo, mas... A gente precisa saber o que é que eles não querem que a gente fale. E o que eles não querem é isto mesmo. Nós estamos sabendo o que é que eles estão fazendo. E sabemos quem são. Temos listado, temos os nomes, temos os eventos, quem é que está onde. Uns estão fazendo levantamento de uns, outros estão fazendo levantamento de outros. E nós, juntando essa informação toda, nós sabemos muito bem quem é que esses caras são, não é? Vou aqui desligar a música, que já está demais. Mas o negócio é muito sério, não é? Então, iniciar este momento, porque é uma aula para mim também, não é? Eu já li este texto, foi quando... Em julho de 2019, nunca mais li isto. Então, é muito bom voltar para ler e ver o que é que está dizendo aqui. Então, vamos lá iniciar com a memória, não é? Que não tem como esquecer que nós estamos a falar de uns psicopatas que estão se organizando para criar um sistema financeiro completamente digitalizado onde tudo só pode ser acessado se a pessoa for injetada com substâncias genéticas experimentais. Isso já está a acontecer, cada vez mais, não é? Então, vamos ver que no topo de toda esta psicopatia que nós estamos testemunhando está o sistema financeiro. Sem dinheiro isto não funciona. E no topo do sistema financeiro tem essa instituição. Nós vimos, nas duas aulas passadas, ao estudarmos, lermos o estatuto do BIS, em que nível é que os caras se sentem, não é? Aqui nós vamos entender ainda mais porque aqui é o status legal da instituição desde a Suíça, não é? Isso. Como é que será? Vamos ler. Eu começo por dizer aqui que a transcrição corresponde a um documento acessível em domínio público no site do BIS, revelando pelos que chegam nos mais altos patamares de hierarquia desta instituição, a saber, os presidentes ou também chamados governadores dos 193 bancos, neste momento, de bancos centrais, membros do BIS, eles são associados, mas não são sócios. Destes 193 ou 192, agora fiquei na dúvida, acho que são 192 agora, ou seja, desses 192 bancos centrais associados ao BIS, 63 são acionistas. Então, o Banco para Assentamentos Internacionais é uma instituição privada que controla, tem filiais até, podemos dizer assim, que são os bancos centrais dentro dos países. E nós estamos a saber agora, através das palavras de algumas pessoas aqui no Brasil, que o Banco Central do Brasil tem-se ideia de desprivatizar o banco. Como assim? Alguém já está falando disso aí, nessa transição de governo? Então, quer dizer que o Banco Central do Brasil é privado? Mas é privado de quem? Porque ele é um braço direto do BIS. Então, será que o BIS é dono do Banco Central do Brasil, em termos de posse de ações? Não sei. Ainda não consegui saber isso aí. Mas, o Banco Central do Brasil, junto com outros 62 bancos centrais do mundo, são acionistas do BIS. Donos do BIS. Então, pode estar a acontecer, os bancos centrais são donos do BIS e o BIS é dono dos bancos centrais, que é o ciclo vicioso que nós vemos dentro das corporações. Elas são todas donas umas das outras. Se vocês fizerem essa pesquisa sobre quem são os maiores acionistas das maiores empresas, vocês vão ver sempre as mesmas empresas. E vocês começamos a ver, uau, espera aí, isto é uma coisa só. São muitos, mas já começa a ser uma amálgama que começa a ganhar um padrão. Continuando. Então, começando aqui mais atrás. Revelando-se que aqueles que chegam nos mais altos patamares da hierarquia desta instituição possuem um status nacional em seus países de origem e internacional semelhantes ao status do próprio banco. Praticamente intocáveis em qualquer parte do mundo, graças às suas imunidades diplomáticas. Apesar deste documento focar a jurisdição da Suíça. Ou seja, andam como deuses na Terra. Considerando que já existe um vídeo no canal Daniel Simões fazendo uma análise minuciosa deste documento, disponível no final deste artigo, a seguinte transcrição apenas destaca em negrito algumas passagens que merecem um pouco mais de atenção. Na leitura deste documento devemos ter sempre em mente que a Suíça é um paraíso fiscal. Aqui, quando eu escrevi este artigo, ainda não tinha sido questionado sobre isto aqui. Uma pessoa questionou. Daniel, mas a Suíça não é paraíso fiscal desde 2014, que saiu dessa classificação. Aí eu criei um artigo explicando porque é que considera ainda a Suíça um paraíso fiscal. Resumindo, nós não conseguimos saber nada do que é que foi movimentado na Suíça desde 2014 para trás. Então, continua sendo um paraíso fiscal para muita gente, que ganhou muita coisa com aquilo. Então, este vídeo aqui, nós já passámos por algumas coisas destas. Esta é a imagem do vídeo, a criação do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, e centro do poder mundial, a cidade da Basileia, Suíça, onde fica a sede do BIS. Recebeu, em 1897, o primeiro congresso sionista, tendo este evento continuado a ser organizado naquela cidade. É uma sincronia interessante. Exatamente no lugar onde está o centro do poder financeiro mundial, é onde aconteceu e foi inaugurado o primeiro congresso sionista mundial, no dia 29 de agosto de 1897. Interessante essa sincronia. Por isso é que eu escolho traduzir o nome do banco como Banco para Assentamentos Internacionais, porque ele foi criado dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, e foi a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, do período entre guerras. Ele foi criado no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Aliás, ele quando é criado, ele é no contexto da Primeira Guerra, mas é em consequência da Segunda Guerra Mundial que surge Israel. E então, eu escolho fazer essa ponte direta do nome para Banco para Assentamentos Internacionais. Porque Assentamentos é o que Israel fez e está fazendo na Palestina. E isso é uma coisa que eu achei bem interessante. Então, nós já vimos também sobre isso, sobre o nome do banco, lá mais atrás. E nós lemos o seguinte. De 10 de fevereiro, podemos olhar aqui o documento. Isto é diretamente no site do BIS, exatamente. Então, o documento tem 17 páginas. Não tem nada assim de capa especial, nada disso. É um documento só de letras. E podemos ler o seguinte. De 10 de fevereiro de 1987, o texto com a redação alterada a partir de 1 de janeiro de 2003, por troca de cartas de 18 de dezembro de 2002, 2013, de janeiro... Ah, não, desculpa. Troca de cartas de 18 de dezembro de 2002 a 13 de janeiro de 2003. Isto é o compêndio de leis suíças. Requeiro, sistematique. Aí tem o número ali. O Conselho Federal Suíço, por um lado, e o Banco de Assentamentos Internacionais, por outro. Desculpem, eu estou aqui a falhar demais na leitura. Não está fluida. Tendo em conta... É porque eu estou aqui... Estou lendo e estou pensando um bocado de coisa técnica que está aqui. Tendo em conta a convenção de 20 de janeiro de 1930, relativa ao Banco para Assentamentos Internacionais, a carta constituinte e os estatutos do BIS, e o protocolo de 30 de julho de 1936, relativo às imunidades do Banco para Assentamentos Internacionais. Isto nós estamos lendo já é texto do documento. Desejando, à luz da prática seguida desde 1930, estabelecer suas relações mútuas em um acordo de sede. Acordaram as seguintes disposições. 1. Status, privilégios e imunidades do banco. E é aqui que a gente vai começar a ver o negócio. Artigo 1. Personalidade jurídica. O Conselho Federal Suíço reconhece a personalidade jurídica internacional e a capacidade jurídica dentro da Suíça do Banco para Assentamentos Internacionais. Doravante referido como o banco. Então, é uma personalidade jurídica internacional. Logo, já não está completamente dentro da alçada da Suíça, não é? Já fica num contexto internacional. Artigo 2. Liberdade de ação do banco. 1. O Conselho Federal Suíço garante ao banco a autonomia e a liberdade de ação a que tem direito como organização internacional. O que é que significa isso? Liberdade de ação. Isso vai até onde? 2. Em especial, considerar ao banco, bem como às suas instituições membros, nas suas relações com o banco, a absoluta liberdade de realizar reuniões, incluindo a liberdade de discussão e decisão. 2. Interessante, não é? Ele está lhes dando a liberdade para eles se reunirem. 2. Porquê que, então, tem que haver algo à parte assim, não é? 3. Existe na... Porque é uma entidade internacional também, não é? 4. Se fosse uma entidade nacional, ela estaria submissa, digamos assim, ou à luz da Constituição Suíça. Neste caso, como é uma instituição internacional, ele está criando este documento para poder declarar que sim, eles têm liberdade de ação e podem-se reunir e discutir. Artigo 3. Inviolabilidade. 1. Os edifícios ou partes de edifícios e terrenos adjacentes, independentemente de quem sejam os seus proprietários, utilizados para os fins do banco, serão invioláveis. Nenhum agente das autoridades públicas suíças pode entrar nele sem o consentimento expresso do banco. E aí, que tal? Apenas o presidente, ou seja, do BIS, e diz entre parênteses, a referência no acordo ao presidente do banco deixou de ser relevante, pois esta posição foi abolida por decisão da Assembleia Geral Extraordinária do Banco em 27 de junho de 2005, soberano, então, a cadeira de gerente-geral do banco ou seus devidos representantes autorizados devem ter competência para renunciar a tal inviolabilidade. Então, eles podem renunciar a essa inviolabilidade. Mas, por princípio, ninguém bota os pés lá dentro. Quem é que está fazendo a vestoria do BIS? É o BIS. Ponto 2. Os arquivos do banco e, em geral, todos os documentos e quaisquer meios de dados pertencentes ao banco ou em sua posse serão invioláveis em todos os momentos e em todos os lugares. E aí? Em todos os momentos e em todos os lugares. Mas em todos os lugares como assim? Dentro da Suíça, não é? Porque isto aqui só tem a ver com a Suíça, mas mesmo assim, ninguém pode tocar em nada. Nada. Então, vocês estão vendo o nível de movimento que existe aqui? Ninguém pode tocar em nada. Pode ir qualquer coisa dentro daquelas bolsas, dentro daquelas maletas. Pode ir qualquer coisa. Ponto 3. O banco exercerá a supervisão e poder de polícia sobre as suas instalações. E aí? Que tal isso aí, não é? Ou seja, vamos aqui ver. Espera aí. Os caras são um território internacional dentro do território suíço. E eles têm o poder de se supervisionar e têm eles o poder de serem polícitos e próprios. Ora, claro, não pode entrar lá ninguém dentro. Se acontece alguma coisa, se mata um cara lá dentro, ou um cara qualquer morre lá dentro, aí vai ter que se pesquisar alguma coisa. Não, quem pesquisa é o próprio bis. Artigo 4. Imunidade de jurisdição e execução. O banco goza de imunidade de jurisdição salvo. A. Na medida em que tal imunidade seja formalmente renunciada em casos individuais pelo presidente. A referência no acordo ao presidente A é a mesma coisa lá em cima. O gerente-geral do banco ou seus representantes devidamente autorizados. B. Reparem bem. Isto é quando o banco goza de imunidade de jurisdição. Vou ler de início porque também não assimilei bem. Ponto A. Na medida em que tal imunidade seja formalmente renunciada em casos individuais pelo gerente-geral do banco ou seus representantes devidamente autorizados. Ou seja, as pessoas podem, elas próprias, renegar essa imunidade. A. Línea B. Em ações cíveis e comerciais decorrentes de operações bancárias ou financeiras e iniciadas por contrapartes contratuais do banco, exceto nos casos em que a provisão para a arbitragem tenha sido ou virá a ser feita. Ou seja, se o bis contratar alguém, essa pessoa também fica, enquanto está debaixo daquele contrato, aquela pessoa, aquela empresa, debaixo desta imunidade. A. Línea C. No caso de qualquer ação civil contra o banco dos danos causados por qualquer veículo pertencente ou operado em nome do banco. Então, vocês já estão vendo o nível de coisa, não é? Isto está ao redor da instituição. Ninguém pode entrar lá dentro. Eles próprios se supervisionam. São polícias de si mesmo. Qualquer empresa ou pessoa que vá fazer algum serviço lá dentro fica sob essa mesma imunidade, nem que seja o cara que vai limpar as retretes lá dentro. O cara fica dentro dessa imunidade. E até os veículos. Então, quando eles aqui estão falando de veículos, já estamos a ir para a parte fora do banco. Que é dentro do banco, mas já estamos a falar de bens em movimento. Vamos ver o que é que eles continuam dizendo. Ponto 2. Os litígios emergentes em matéria de relações de trabalho entre o banco e os seus funcionários, ou antigos funcionários, ou pessoas que reivindiquem através deles, serão resolvidos pelo Tribunal Administrativo do Banco. Ou seja, qualquer litígio, qualquer coisa errada, qualquer coisa que seja mal feita, vai ser resolvida por quem? Pelo Tribunal Administrativo do Banco. Então, há uma queixa contra um serviço do BIS. É uma coisa qualquer. Quem é que vai resolver isso? O próprio BIS. Olha que coisa interessante, não é? O Conselho de Administração do Banco determinará a constituição do Tribunal Administrativo. Ou seja, eles ainda vão determinar quem é que vai lá estar sentado, não é? Nesse Tribunal. Que terá competência exclusiva e final. Eu não consigo ler isto sem estar rindo com um ar de ironia, de sarcasmo mesmo, sabe? Porque, fogo, mano, fogo. Cara, estes caras pensam que são o quê, afinal? Os caras têm que acordar de manhã, têm que ir no banheiro, como todos nós. E eles pensam que são o quê, afinal? E é essa arrogância, essa soberba que estes caras têm, que está fazendo com que esteja a acontecer aquilo que falei no início do vídeo. Que são psicopatas que estão focando as crianças agora, para injetar venenos. E nós estamos vendo até onde é que vai a psicopatia destes caras. Os caras criam instituições, ninguém pode tocar nas instituições e ninguém pode tocar neles, porque elas estão lá dentro das instituições. E vai-lhe atacar e fazer o que quiserem. Ora, é preciso acabar com esta porcaria, é preciso acabar com isto. Porque já chega desses caras, porque se nós estivermos aqui... Quem é que está aqui ouvindo? Dez pessoas. Se nós estivermos os dez, sentados numa mesa, tomando um café, olhando nos olhos uns dos outros, sentindo-nos ali, presentes, tomando um cafézinho, conversando, e nós estivermos a falar sobre isto, é um negócio muito sério. Alguém está fazendo isso. Se preparando para atacar crianças. E já está atacando crianças. E já tem gente morrendo. E já tem jovens morrendo. E isso é uma coisa muito séria. Quando nós trazemos isso... Porque às vezes a gente a falar aqui pelo virtual é assim meio impessoal. Mas se nós imaginarmos que estamos numa mesa, tomando um café, todos juntos, conversando disto. É um negócio, cara. É um negócio que... É de ficar muito indignado, sabe? Indignado é o mínimo, não é? Eu não estou querendo desceder muito nisso aí. Mas... É um negócio incrível, não é? Bizarro. Como é que isto está a acontecer? Como é que está a acontecer? Há tanto tempo que vinha falando sobre isto, mas uma parte de mim acreditava que isto nunca iria acontecer, não. Sabe assim... Não, cara. Os caras não podem ser. Os caras não vão ter sucesso nisto. A gente está dizendo, está dizendo. O povo não vai deixar. Mas olha o que é que está acontecendo. Vamos seguir em frente. Considera-se que as relações laboriais incluem nomeadamente todas as questões relativas à interpretação ou aplicação de contratos entre o banco e os seus funcionários em matéria de emprego. Dos regulamentos a que os referidos contratos referem, incluindo as disposições que regulam o regime de pensões do banco e outros acordos de assistência social prestados pelo banco. Ponto 3. O banco usará relativamente aos seus bens e ativos onde quer que se encontrem para quem o detenha de imunidade de qualquer medida de execução. Incluindo apreensão, penhora, congelamento ou qualquer outra medida de execução, de imposição ou sequestro e, em particular, de anexo da acepção do direito suíço. Ou seja, se eles têm um imóvel, uma coisa qualquer, um carro, nada pode ser alvo de execução. Da apreensão, penhora, congelamento. Nada. Ninguém pode tocar em nada. Nem num vaso que esteja lá dentro. Nem no... Nada. Vocês estão entendendo agora que estamos aqui lendo, estamos aqui... Vocês estão entendendo o nível em que o negócio está? Porquê que está como está? Porque eles se imunizaram dentro de uma bolha. Os caras não permitem que nada, ninguém, nenhuma instituição toque neles. Como é que é possível haver gente assim na Terra? Num status legal destes assim? Isto a nível internacional, não é? E estamos a ver uma instituição. Então, eles dizem aqui que há uma exceção. Existem exceções. Vocês estão vendo bem. Isto chega a ser, assim, de doidos. É uma conversa de doidos, sabe? Porque estão brincando com a nossa cara, não é? Reparem bem. Eles dizem que ninguém pode mexer em nada do banco. Nada. Ninguém pode mexer. Mas, existe uma exceção. No caso da execução, ser solicitada por um tribunal. Qual tribunal? Este que eles disseram aqui em cima, que são eles mesmos. São eles que vão dizer se a pessoa pode ou não pode mexer. Um tribunal. Então, o tribunal são os próprios. Estamos a falar com doidos. Só que não são doidos. Os caras são inteligentes. Fazem sete doidos com estes ciclos viciosos de regulamentações. E, de repente, quando a gente vê, como é que entra ali dentro? O sistema legislativo, de onde é que funciona ali? Aquilo ali está sujeito ao quê? Como é que se vai chegar num negócio desses? A linha B. Nos casos de execução de uma sentença preferida por um tribunal arbitral, nos termos do artigo 27 deste acordo. Espera aí. Então, vamos lá ver o que é que diz o artigo 27. Vamos fazer aqui um spoiler. Artigo 27. Resolução de disputas. Parágrafo 1. Qualquer divergência de opinião relativa à aplicação ou interpretação do presente acordo, ou seja, este nós estamos a ler, que as consultas diretas entre as partes não tenham conseguido resolver, pode ser submetida por qualquer das partes ao tribunal arbitral previsto no Acordo de AIA de 20 de janeiro de 1930, referido no parágrafo 1.11 da Carta Constitutiva do Banco. Ou seja, mais uma vez. Querem resolver coisas? Resolvam connosco. Vocês não estão conseguindo? Têm alguma dificuldade connosco? Existe um tribunal para resolver isso? Somos nós? Quer dizer, nós entramos num hospício. Isto é um hospício em termos de lógica regulamental. Parágrafo 2. As partes do presente acordo podem, no entanto, concordar em submeter essa diferença de opinião a um tribunal arbitral ad hoc composto por 13 membros. Neste caso, o Conselho Federal Suíço. Ah, aqui já estamos a ver uma instituição externa entrando ali. Que não estou dizendo que seja de confiança, né? Mas já estamos a ver uma coisa externa ali. Existe uma porta para onde ela pode entrar. Nesse caso, o Conselho Federal Suíço e o Banco nomearão um membro desse tribunal e as pessoas assim indicadas escolherão um presidente. Mas, repara, fica tudo lá dentro na mesma, né? Caso os membros do tribunal não consigam chegar a um acordo sobre quem deve ser selecionado como presidente, ele será nomeado pelo presidente da Corte Internacional de Justiça a pedido de membros do tribunal. Ou, se ele não puder exercer esta função pelo vice-presidente ou, na sua falta, pelo membro mais antigo do tribunal. O referido tribunal ad hoc fixará as suas próprias regras de procedimento. Então, nós estamos a ver que tudo são eles. Os caras resolvem tudo. Eles criam as regras. Porque, reparem bem, é tipo um doido andar assim no meio da rua e a bater nas pessoas, sabe? E a dizer, você não pode fazer nada. E bate na pessoa e você não pode fazer nada. Porque não pode. Não pode, não. Sabe? É uma coisa assim. Quando eu li isto a primeira vez, eu não acreditei no que estava lendo. Eu tive que reler e ficar assim, cara, incrivelmente. Eu vou traduzir isto. Aí, comecei a traduzir isto aqui porque temos que ter conhecimento em que tipo de auspicia que estamos, em termos de regulamentar. E, então, o que é que nós temos que fazer perante isto tudo? Desobedecer. Dizer, não, espera aí, eu não vou entrar numa história desses caras. Não vou dar biometria, não vou tomar injeções. Não quero nada disso. Nem que eu vá para o meio do mato, mas eu não quero nada disso aí. Sabe? E nós temos que, assim, só vai acontecer de eu ter que ir para o meio do mato se não houver uma massa crítica de pessoas dizendo não. Porque é isso, essencialmente, que é preciso. Dizer, não, não entro nessa loucura. Isso aí é uma insanidade completa da vossa parte. Agora, nós sabemos que os caras estão tendo muito sucesso na lavagem cerebral que estão fazendo, na manipulação mental da percepção de realidade das pessoas. E muita gente está aí na história deles. E muita gente está aí na história para poder acessar as coisas. Como, por exemplo, o vestibular. Como hoje eu divulguei no Telegram. Os caras querem duas doses, mais as duas de reforço. Mas dizem, por agora não vai ser preciso as duas de reforço porque a notificação saiu muito em cima da hora. Mas, mais adiante, os caras querem tudo completo. Para a pessoa poder fazer vestibular, poder frequentar a universidade. Quer dizer, estamos a viver num clima de insanidade. Não, não é preciso começar a dizer que não. Parágrafo 4. Todos os depósitos confiados ao banco, todas as reclamações contra o banco e as ações emitidas pelo banco serão, sem o acordo prévio expresso do banco, onde quer que se encontrem, independentemente de quem o detenha, imunes a qualquer medida da execução. Não importa quem seja, onde seja, e faça o que for, o cara fica imune a qualquer medida de execução. Incluindo apreensão, fixação, congelamento ou qualquer outra medida de execução, imposição ou apreensão, e em particular ligação na acepção do direito de suíço. Quer dizer, como assim? Como assim? Ou seja, todos esses depósitos que são confiados, podem entrar por ali dentro. Não, eu trago aqui uma valise, aqui umas malas, mas ninguém pode mexer. Eu trago aqui dentro o que eu quiser. E ando pelo mundo todo e ninguém pode mexer. Estão me vendo bem. Eu fico assim, incrivelmente, incrível. Não, é porque é tudo gente de bem. É tudo gente de respeito. Ninguém iria fazer nada errado. Artigo 5. Comunicações. O banco beneficiará, aqui ampliar para quem esteja acompanhando, o banco beneficiará no que respeita às suas comunicações. Aí, que não amplia demais. Parágrafo 1. O banco beneficiará, no que respeita às suas comunicações oficiais, de um tratamento pelo menos tão favorável quanto o concedido a outras organizações internacionais na Suíça, desde que esse tratamento seja compatível com a Convenção Internacional Telecomunicações de 6 de novembro de 1982. Aí, a gente teria que ver o que é que diz aquela convenção, que eu, pessoalmente, não sei. Parágrafo 2. O banco terá o direito de usar códigos para as suas comunicações oficiais. Ora, espera aí, espera aí. Isso aí já começa assim. Espera aí, espera aí. Então, quer dizer que existe uma instituição dentro de um país soberano usando códigos de linguagem que saem pelas fronteiras e vocês não fazem a mínima ideia do que é que dizem naquelas mensagens? Legal. Isso, estrategicamente, assim, militarmente, isso aí é, assim, cinco estrelas mesmo. O banco terá o direito de usar códigos para as suas comunicações oficiais. Terá também o direito de enviar e receber correspondência, incluindo meios de comunicação de dados por correios ou por malas devidamente identificadas que gozem dos mesmos privilégios e imunidades que os correios ou por malas diplomáticas. Querem enviar alguma coisa aí para algum amigo? Gossa aí alguma coisa? É nestas malas aqui. Parágrafo 3. A correspondência oficial e outras comunicações oficiais do banco, quando devidamente identificadas, podem não estar sujeitas a censura. Parágrafo 4. A utilização de equipamento de telecomunicações deve ser coordenada a nível técnico à administração postal e telecomunicações da Suíça. Então, quer dizer, eles estão usando canais que também são canais suíços, mas, assim, é a mesma coisa. Está livre de passagem. Ninguém pode ver, ninguém pode mexer, ninguém pode saber de nada. Vocês estão vendo bem o nível em que esta instituição está trabalhando. Talvez vocês nunca tenham ouvido nada assim referente a outra instituição no mundo. Eu não ouvi, não. Existem algumas instituições com imunidades e tudo, imunidade diplomática, mas elas estão sujeitas a um bocado de coisas externas, desde vesturias, pesquisas mesmo. Mas estes não. Estes aqui estão fechados numa bolha. E aí? Quem é que abre essa bolha? Porque eles só botam para fora o que eles querem, não é? Nós ainda vamos ver com atenção a questão do ouro nazi no bis. Eu cheguei a esses documentos porque eles querem que esteja disponível. É só isso aí. Isso é interessante, observar isso, não é? Porque, se eles quisessem, não estava disponível. Online. Parágrafo 2. As disposições do parágrafo anterior também se estenderão aos meios de dados de qualquer natureza. Ou seja, pode ser natureza digital. Aqui está a imagem que nós vimos há umas aulas atrás sobre o plano Dowes, como era impagável. E foi para isso que o bis foi criado. Foi para os pagamentos dessa dívida, desta dívida aqui, que a Alemanha ficou devendo aos aliados. E como os Estados Unidos emprestaram a Alemanha para a Alemanha pagar aos aliados, a Alemanha ficou devendo aos Estados Unidos. E como os Estados Unidos participaram na guerra na Europa, os aliados ficaram devendo aos Estados Unidos. Então, quer dizer, todos ficaram devendo aos Estados Unidos e a Alemanha ficou devendo, além dos Estados Unidos, ainda aos aliados. Então, não tinha como pagar isto aqui. E então, acabou por o negócio dar uma segunda guerra. Não foi só este o motivo, mas o dinheiro fala muito alto nessas questões. Uma questão de dívida, geração de dívida por meio de guerra. Aí, no meio disto, para fazer estes pagamentos, criou o BIS, para ser a instituição através do qual esses pagamentos supostamente seriam feitos. Ainda foram feitos alguns. Artigo 7. Isenções fiscais. Parágrafo 1. O banco, os seus ativos, rendimentos e outros bens estão isentos de impostos diretos federais, cantonais e comunais. Ou seja, claro, se eles não param em fronteiras, agora vão parar em burocracias de impostos. Claro que não. É terreno, assim, estrada livre, sempre lisa, sempre a deslizar, não precisa nem tirar o pé do acelerador. No que diz a respeito aos edifícios, no entanto, tal isenção se aplica somente àquelas de propriedade do banco e ocupados pelos seus serviços e aos rendimentos deles decorrentes. O banco não está sujeito à tributação dos pagamentos de aluguer das instalações por ele alugadas e ocupadas por seus serviços. Ou seja, se alugar um espaço ele não vai pagar os impostos daquele espaço. Ele só paga, só não paga, espera aí, o banco não está sujeito, ah, sim, além de não pagar o imposto das suas próprias propriedades, ele também não paga qualquer imposto de infraestruturas alugadas. Parágrafo 2, o banco estará isento de impostos federais, cantonais e comunais indiretos. No que diz respeito ao imposto federal sobre o volume de negócios incluído nos preços ou cobrado separadamente, a isenção aplica-se apenas aos artigos adquiridos para uso oficial do banco, desde que o montante faturado por uma mesma compra exceda 500 francos suíços. Parágrafo 3, as operações do banco estarão isentas na Suíça de todos os impostos e taxas. É assim, é incrível, não é isso? Na medida em que estas operações ocorram fora do mercado suíço, ou sejam, realizadas no interesse da cooperação humanitária internacional, o procedimento para tal isenção será mutuamente acordado com as autoridades suíças competentes. Aqui tem alguns detalhes que não dá para saber só por este texto como é que ficou. Parágrafo 4, o banco estará isento de todas as contribuições federais, cantonais e comunais, excepto as taxas cobradas como o preço dos serviços prestados. Parágrafo 5, se for caso disso, as isenções acima mencionadas podem assumir a forma de reembolso a pedido do banco e de acordo com o procedimento a determinar pelo banco e pelas autoridades suíças competentes. Então, como nós estamos vendo aqui, isto realmente os caras querem viver como deuses na terra. Dê-me só um segundinho para eu beber água, por favor. Vou botar aqui um som. Pois é, meus amigos, vamos dar continuidade mais um pouquinho. Eu não quero que estes vídeos fiquem muito grandes, porque é muita informação, mas vale ser menos informação de cada vez e um pouquinho mais de conversa e análise do que muita leitura. Apesar de eu não poupar o povo, não. Eu leio mesmo. tem que aguentar. Se quer saber, tem que aguentar. Então, baixa o som e vai avançando com o ouvido e vai lendo por si só. E deixa para lá a minha voz e a minha conversa. Desde que leia, isso aí é que é importante. Então, vamos seguir em frente. Artigo 8. Tratamento alfandegário. Então, espera aí, isso aqui tem a ver com as coisas que saem para além das fronteiras. Aqui nós já tínhamos visto que existe menção a procedimentos transfronteiriços, como aqui operações que ocorrem fora do mercado suíço, ou seja, que ficam isentas na Suíça de todos os impostos e taxas. E aqui o artigo 8 é sobre o tratamento alfandegário. Ou seja, como é que se vai tratar as coisas do BIS. O tratamento pelas autoridades aduaneiras dos artigos destinados ao banco será regido pela portaria de 13 de novembro de 1985 relativo ao tratamento aduaneiro preferencial das organizações internacionais dos Estados nas suas relações com tais organizações e das missões especiais dos Estados estrangeiros. Ora, nós, pelo que lemos ali em cima, já sabemos o que diz aí, não mexam, isso não é vosso, vocês não têm legibilidade para mexer nisso aí, vocês não têm autoridade para mexer. E assim andam eles, aí de um lado para o outro, plantando sementes de violência e o povo a dormir, então nós temos que falar, temos que mostrar isto, e aí, eu coloco isto no YouTube ou não? Artigo 9 Livre disposição de fundos e liberdade para conduzir operações. Parágrafo 1 O banco pode receber, deter, converter e transferir todos os fundos, ouro, moeda, numerar e outros valores mobiliários e dispor livremente deles e geralmente realizar, sem qualquer restrição, todas as operações permitidas pelos seus estatutos, tanto na Suíça como nas suas relações com países estrangeiros. Olha bem, o banco não tem a regulamentação para se movimentar. A regulamentação que ele tem em termos de movimentação de valores, de coisas com valor, é ele que determina. Olha bem, não existe ninguém, nenhuma instituição que diga a esta instituição o que é que ela deve fazer. Então, quer dizer, os caras, eles não importam a questão a estabilidade financeira, que é a grande filosofia de todo este movimento dos bancos e é a grande filosofia no centro, no cerne aqui do BIS, é a busca pela estabilidade financeira do sistema financeiro e especialmente dos GSIBs, que são os bancos globais grandes demais para falir. Não podem falir. Porquê que não podem falir? Porque se um negócio daqueles entra em falência, vira um redemoinho que vai arrastar talvez o mundo todo atrás. Então, são instituições grandes demais, poderosas demais, ricas demais, que não podem falir. No centro disso tudo tem este banco que ele é que sabe como é que há de mexer com inflação e com juros e com tudo e mais uma coisa. Taxas de câmbio e aí? Como assim? Como é que pode existir na Terra uma instituição assim? Quantas pessoas sabem que existe na Terra uma instituição assim? E esta não é única, não é única. Tem outras. E depois, lá mais adiante, lá mais para a frente mesmo, depois nós olhamos outras. Mas esta, eu começo por esta instituição já neste mergulho que nós estamos fazendo nos assuntos seculares, porque esta instituição é o topo institucional aqui na Terra. Todo o movimento que a OMS está fazendo, está fazendo graças ao dinheiro e a todo o movimento que é feito através do sistema financeiro. Como é que está sendo comprado, investido nessas injeções, em transporte, logística para levar para a África? Como é que isso está sendo feito? Através de um fundo no Banco Mundial. O Banco Mundial está diretamente ligado ao BIS, é uma dependência do BIS. o FMI também. Parecem instituições independentes, não é não. Porque o Banco Mundial e o FMI têm funcionado dentro das regulamentações financeiras criadas dentro do BIS. Então, o que nós estamos vendo aqui não é uma coisa qualquer. Os caras fecharam-se numa bolha e ninguém consegue entrar ali dentro em termos regulamentares, em termos legais, em termos constitucionais. Não conseguem. E aí? E são estes caras que estão dizendo vamos acabar com o dinheiro físico. Vamos digitalizar a economia e botar esta gente toda controlada. E toda a gente injetada. Porque só vai acessar o dinheiro digital se o seu certificado de injeção Covid-19 tiver verde. E aí? Como é que é possível haver um negócio destes? Isto é um monstro. está um monstro. E é um monstro voraz que tem muita fome. Muita fome. Parágrafo 2. No que diz respeito às suas operações no mercado suíço o banco deve, no entanto, ser obrigado a conferir com o Banco Nacional suíço a confirmidade com o artigo 19 nos estatutos do banco. vamos parar por aqui hoje no 9 porque 3 vezes 3 é legal e depois damos continuidade se alguém quiser comentar alguma coisa fazer alguma pergunta trazer alguma percepção à hora é agora estejam à vontade esta live será postada no YouTube não sei não acho que eu não posso postar-me um negócio deste assim com as coisas que eu falei no início mas tem que ser faladas nós temos que entender quem são estes caras que nós estamos aqui a falar e o que é que eles estão verdadeiramente a fazer porque é que estão conseguindo fazer e o que estão fazendo porque os caras vivem uma imunidade no mundo quando o povo fala dessa história tem que ir para a prisão eles riem-se os caras riem-se porque não tem tribunal para julgar estes caras então meus amigos sintam-se à vontade de participar bom não sei se é bom se não se é sinal menos bom vou terminar então com uma uma sacada que um dia eu tive na minha vida que auxiliou a mudar um bocado de coisa eu quando era mais jovem eu tinha dias bons e dias menos bons ou melhor eu tinha dias bons e dias maus já dei spoiler né aí é aquela coisa a gente acorda sem saber como é que este dia estou bem ou não estou bem ou não estou bem ou estou mal aí um dia eu comecei a compreender peraí eu posso ter só dias bons é um dia bom e um dia menos bom mas o dia é sempre bom e a partir daí os dias começaram a melhorar então meus amigos agradecendo imenso a vossa presença espero que nós temos que ficar a saber disto não tem como não é fácil não é fácil nós estamos a estudar isto a ler estas coisas e entender a dimensão do mal aqui na terra mas nós temos que saber e somos pouquíssimos porque olha quem está ouvindo o meu trabalho é pouquíssima gente isto aqui só está fazendo diferença na cabeça daqueles que ouvem e mesmo assim não todos que tem alguns que não conseguem ouvir não mas é preciso é preciso que isto seja semeado em cada vez mais menos e se comece a compreender a dimensão do negócio o negócio é é monstruoso mesmo e nós temos de ter coragem ter coragem para dizer que não estes psicopatas elouquecidos os caras estão elouquecidos não pode ir nas loucuras dos caras não temos que dizer não e é isso meus amigos vamos caminhando com luz com força beba água e muita saúde em todos nós